O que é que se passa? Queimou. Queimou. Já cheira. Vou estar tudo outra vez daqui. Claro, chefe Rui Paula. Claro que pode ser o meu ajudante. Facetinho de três telas Michelar. Faltam cinquenta minutos. O meu ajudante deita ao azeite de fora, limpa a frigideira e começamos de novo. E o chefe ainda diz que eu não pôr uma piscina de azeite. Não, mas hoje é assim. Hoje é assim. Desenquei-me com o meu ajudante porque primeiro insulta-me sobre o meu rosto de tomate está cheio de gordura. E agora põe gordura. Para esta receita é assim, está bem? A próxima vez que vier a relar comigo saber o que ralho consigo. A prova está-me a correr muito bem. A carne no forno ela tem que estar três ou quatro minutos. O refogar está feito. Está tudo lá dentro. Deixo um bocadinho. E agora vou juntar uma de arroz e quatro de água. Provei o vinaigrete e acho que está muito amargo, mas há que combinar bem com os outros ingredientes. As batatas estão super cozidas. Não era melhor aditares no tempo da covedura? Não, não. Não esqueci. As batatas estão a ficar com um ótimo aspecto. Maravilhosas. Não estão? Vais fazer outras? Não tenho que fazer. O que é que seja? As minhas batatas estão queimadas. Tenho que fazer outras. Ainda bem que eu não a cortei toda. E faltam 30 minutos. Ok. Está-me a começar a preocupar essa tua calma. Começa-te a concentrar e a acelerar um bocadinho. Só não vais apresentar nada. Ok. Hoje o Francisco anda muito parado. Só espero que isso não lhe aponha e sairmos. Este alho já está a queimar. Como é que vai-se acabar a carne? Não dá uma forma. Não precisa girar o forno com esta carne. Estou a tentar fazer as coisas bem, mas hoje não consigo. Vamos ver isto no forno. E estes ovos. Ai, meu Deus. Oriana, vem-me cá, Jesus. Só choquei-se. Faltam 10 minutos para a prova ter de estar concluída. As jovens não estão totalmente cozidas, vou ter que as marcar numa frigideira. Espero que fiquem boas. Acho que não tem muito tempo. Abro a panela. Está um aspecto que até comemos com os olhos. Só que tenho uma desilusão, é que o arroz não está caldoço. Francisco, pá, acorda. Pá, sabes cozinhar? Tu hoje não vais para casa. Vá, despacho. Já só faltam 5 minutos. Comece a pensar nos empreendimentos. Eu tenho uma ideia, é de lá, o chefe não fala, não gosta. Quando provei, o meu puré tinha pedaços. Já não vou conseguir tirar os pedaços de puré, porque eu já estava no empratamento. Vou pôr-lhe nas batatas, este tipo de torre. É uma homenagem à torre de Pisa. É uma homenagem a mim também. Vou empratar num prato fundo, a carne por cima e os cubinhos à volta. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Acabou o tempo! Eu estou satisfeita com o meu prato. O meu prato também está a giro. E agora só falta provar.